A sucessão municipal em Natal já começou. Os candidatos começam a se lançar discretamente, mas já dão mostras da disposição para chegarem ao pleito de 2012. Depois da ex-governadora Vilma de Faria, do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, chega a vez agora do deputado federal Felipe Maia. O DEM vive um novo momento no Rio Grande do Norte. Afinal de contas, depois de quase 20 anos, os democratas, o partido do senador José Agrippino Maia, é hoje o governo do Estado, ocupa hoje o governo do Estado com a administradora, com a gestora Rosalba Cianini. Por outro lado, o DEM visualiza, nesse poder que tem agora com o governo, visualiza já a prefeitura municipal de Natal. O rompimento com a prefeita de Natal, Micarla de Souza, já ocorreu. E o DEM já lança o seu candidato para 2012. Chama-se o deputado federal Felipe Maia. Esse deverá ser o nome do partido do senador José Agrippino Maia para disputar a prefeitura municipal de Natal. Para o deputado federal Felipe Maia, o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 serão decisivos. Afinal de contas, ele deverá se sobressair, como nunca, na Câmara dos Deputados em Brasília, para poder ganhar crédito e visibilidade em Natal, no principal colégio eleitoral dele. E hoje, foco do desejo do DEM para que Felipe Maia seja candidato a prefeito de Natal. O que é que se pode entender dessa indicação do deputado federal Felipe Maia? Primeiro, o DEM aproveita o bom momento de ter eleito a governadora para tentar retornar ao Palácio Felipe Camarão. O DEM aproveita também o momento de ter rompido com a prefeita de Natal, Micarla de Souza, e já dizer que não assume o débito da administração como está hoje. E agora caminha para selar o nome do deputado Felipe como candidato a prefeito de Natal. Fácil? Muito longe de ser. Pelo contrário. Difícil. Porque se o deputado Felipe Maia está apenas no segundo mandato como parlamentar federal, ele terá pela frente uma disputa. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que já foi deputado estadual por vários mandatos, já esteve como secretário de Interior, Justiça e Cidadania, terá a ex-governadora Vilma de Faria, também postulante ao cargo, que por dois mandatos já foi, inclusive, governadora do Estado, e por três prefeita de Natal, e terá um candidato do PT. O PT da presidente Dilma Rousseff, o PT que hoje vive um momento de dúvida, lança a deputada Fátima Bezerra ou coloca o deputado estadual Fernando Mineiro.